O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar a Jovem Potra de Pelagem Baia Amarilha, Livana Eternal LSB. A Livana Eternal, que é filha do garanhão Rochão Eternal RCT. Rochão Eternal, que é um filho baia amarilho do grande garanhão Silver Wild SLN. Rochão, o maior produtor de todos os tempos da vaquejada. A mãe do Rochão Eternal é a Asnil Eternale AD, filha direta de Eternal Steel, grande campeão de vaquejada na sala do Neco Menezes, gerente da Eternal Fred e mãe Alamitos Led. A Asnil Eternale também é filha da super produtora Snip Shade SLN, sendo assim, uma irmã própria do grande campeão Calendário Shade. A mãe da Livana Eternal é a matriz Green Shade WL, uma filha de Yellow Shade que é genética de Shade Liu e mãe Highward Johnny, cobrindo a matriz filha direta de Vibro Assolano com Doc Bingo. Sendo assim, essa jovem potra tem um pool genético que consiste nas maiores genéticas campeãs de vaquejada e também de trabalho. Uma jovem potra, de pelagem baia amarela, muito bem estruturada, que sem dúvida nenhuma será uma futura campeã e produtora de vaquejada.